A Fernanda Sena tá aí? Tá, tô vendo você, Fernanda. Detenção de adolescentes que utilizavam a inteligência artificial para publicar o rosto de uma colega em fotos de mulheres peladas, é isso. E aí praticar fake news, nudes, sei lá, quais são as informações que você tem ao vivo pra gente, Fernanda Sena. Bom dia. Bom dia, Barazal. Bom dia pra você que está acompanhando o Primeiro Impacto Regional. Seis adolescentes entre 15 e 16 anos de idade foram alvos de uma operação da Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí. Isso porque eles são suspeitos de criarem e espalharem fake nudes por grupos de WhatsApp ali no ambiente escolar. E esses fake nudes eram de uma colega da escola com a mesma idade. E o que seria esse fake nudes, né, Barazal? A inteligência artificial chegou e com ela trouxe muitos benefícios à nossa rotina, facilitou muita coisa, porém, infelizmente, trouxe esse perigo, né? O fake nudes é uma montagem criada com inteligência artificial, onde eles pegam uma foto ou um vídeo de cunho sexual e inserem a foto com o rosto da vítima, Barazal, e fica parecendo algo realmente ali verdadeiro, infelizmente. A polícia, então, cumpriu seis mandados de busca e apreensão na casa desses adolescentes. A gente está vendo aí imagens da operação. Por lá foram apreendidos os celulares de todos eles. E agora a polícia espera encontrar mais provas de que esses conteúdos sexuais tenham sido produzidos nesses celulares, Barazal. No momento da operação, a polícia na rua, pegando esses irresponsáveis jovens que podem utilizar a criatividade para fazer coisas do bem e ficam fazendo essas coisas absurdas. Aliás, a inteligência artificial dá para enganar, até tem que tomar cuidado, viu, Fernanda? Porque é complicado mesmo. A gente não consegue mais saber se a pessoa está... A inteligência artificial consegue clonar até a voz da pessoa. A voz da própria pessoa, né? Então, daqui a pouco você não sabe mais. E aí, estavam colocando foto, né? Daqui a pouco vai colocar imagem com imagem mesmo. Aliás, infelizmente, já é possível fazer isso. Sim, a gente já viu, né? Em casos políticos, a gente já tinha visto isso. E agora, esse fake nudes. E o crime foi denunciado pela vítima há dois meses. Os vídeos começaram a circular em grupos de WhatsApp da própria escola. Porém, infelizmente, esses vídeos já saíram rapidamente fora do ambiente escolar. E agora, né? A internet, a gente não sabe onde esses vídeos irão parar. E o que diz a lei sobre isso, Barazal? Um artigo 216 do decreto de número 2848 diz que produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, pode ter pena de seis meses a um ano de detenção e multa. E ainda nesse decreto, na mesma pena, está incluído que quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com fim de incluir pessoa em cena de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, também pode ter essa mesma pena. Não compartilhe esse tipo de conteúdo, né? Você vai estar ajudando essas pessoas que, inclusive, ganham para isso. Conseguem monetizar um conteúdo como esse. Mais alguma informação, Fernanda Senna, em relação a essa questão? Somente isso, Barazal. Agora a gente vai continuar acompanhando o caso, né? Para ver o que vai ocorrer. E uma alerta também para os pais sempre ficarem atentos aos celulares dos filhos, né, Barazal? Verdade, porque é preciso mesmo. E saber com quem está se relacionando. Obrigado, Fernanda.